Vou mostrando o que interessa estar em Bariloche, Argentina. Esse é o terceiro vídeo da nossa série na cidade. Dessa vez o destino é o Circuito Chico. Um dos cenários de mais belas paisagens naturais. Montanhas, lagos, muita neve. Um passeio imperdível para quando você foi em Bariloche. Então vem com a gente. Depois de mostrar para vocês no vídeo anterior a nevasca que a gente pegou no Pedras Blancas, nós aproveitamos um pouquinho de sol que apareceu para tentar realizar o Circuito Chico, que é esse roteiro da região oeste de Bariloche, onde tem várias paisagens e mirantes para conhecer no caminho. A gente foi através da avenida Ezequiel Bustigio, às margens do lago na Rua El Wap, mas logo o tempo já fechou novamente e voltou a nevar. O que não foi de todo ruim, porque garantiu paisagens muito bonitas no caminho. Para fazer esse passeio você pode contratar alguma agência de turismo no centro de Bariloche, que faz esse tour em grupos ou contratar um transfer privado, mas como a gente estava de carro, a nossa opção foi fazer por conta própria. No nosso primeiro vídeo da série sobre Bariloche, nós mostramos como alugar um carro, quanto custa os benefícios, além da cabana que a gente escolheu para se hospedar em Bariloche, fora do centro da cidade. Se você resolver fazer como a gente o passeio por conta própria de carro, deve reservar entre 3 e 6 horas do seu dia para essa parte, dependendo do número de atrações que você resolver parar para conhecer no caminho. Brasileiro em Bariloche que é Veneve, mas a gente recomenda, como você vai ver ainda nesse vídeo, que você tente colocar o Circuito Chico em um dia que tiver um tempo mais aberto, com sol, porque um dos principais motivos dele são os roteiros por mirantes e vistas. Em um dia com muita neblina, neve ou chuva, isso pode ficar um pouco prejudicado. E uma das vantagens de ter carro é poder parar onde você quiser. Nevando, bora ali no mirante. A gente ouviu o pessoal falando lá em cima do Piedras Blancas, lá do parque, que esse ano a neve realmente demorou muito para chegar, quando chegou, chegou com tudo. De ontem para hoje, de anteontem para ontem, de ontem para hoje, realmente nevou muito, 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 muito mais do que tinha nevado até então, nas épocas que eram mais comuns, né, que é julho e agosto. Hoje é 1º de setembro. Aqui tem uma placa, o que a gente pode ver, não tem nada na placa, porque está tudo bichado, mas também não dá para ver nada, porque está tudo encoberto, então está tudo certo. Gente, estou triste, porque não tem vista, não tem sol. Estou triste, mas... Que triste, Jaqueline, como assim triste? Não tem como. E a merda está aí, contorando, e isso aí, borrando de fio, e está gritando e feliz aqui. É isso aí, se inscreve no nosso canal. É, e depois desse surto da Jaqueline, você precisa se inscrever no canal. Não se esquece, é gratuito, vai nos ajudar a produzir conteúdo e fazer com que você não perca nada dos próximos vídeos e dos anteriores. No nosso vídeo anterior, Subindo o Parque Pedras Blancas, a gente explicou tudo para vocês sobre a necessidade de correntes para neve nos pneus. Nesse dia, apesar da neve ter apertado um pouquinho no caminho, não ficou acumulado na pista, então não teve necessidade. Mas é sempre bom, na hora de alugar o carro, perguntar se tem as correntes inclusas. A gente vai colocar para vocês, daqui a pouco, o mapa com todos os pontos de interesse ao longo do Circuito Chico, mas nesse momento, com o tempo fechado, a gente teve que ser mais seletivo nos passeios. Ó, pessoal, para o lado de cá, temos o caminho para a colônia suíça, mas optamos por não fazer. Primeiro porque já está tarde, deve ficar a maioria das coisas fechadas, e porque a gente viu pelos vídeos de outras pessoas que era uma coisa bem sem graça. Então, como o nome do canal é mostrando o que interessa, bora para o que interessa. Entre os destinos do Circuito para Mirantes e Paisagens, a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo o Serro Campanário, que tem uma das mais belas vistas de Bariloche, o Lago Escondido, o Apoia Interromano, o Serro Lopes, o Ponto Panorâmico, mas todos esses quando tiver sol. Agora, ainda com neve, a gente foi conhecer a cervejaria Patagônia. Apesar de ter surgido em Buenos Aires, em 2006, a cervejaria Patagônia, dez anos depois, em 2016, inaugurou essa unidade em Bariloche, que fica no Circuito Chico, e que tem também um belo mirante, mas que não perdia nada para essa paisagem de neve quando a gente foi. A grande desvantagem de visitar a Patagônia de carro é que alguém vai ter que se sacrificar e não degustar para fazer a direção. Jaqueline, então aqui a gente foi orientado da entrada aqui só sobre reserva, né? Mas que tem um bar que você pode acessar se você não tiver reserva enquanto aguarda uma mesa. Eu tô muito brasileira. Parece que é a primeira vez que eu tô vendo. Não, mas tá especial mesmo. Não, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Gente, tá fedendo. Tá fedendo muito. Como é que é muito que não me conversa? Aboeiro. Esgoto, né? Tá fedendo esgoto. Não sei se é aquilo ali... E eu tô aqui, ó... De óculos... Minha cara tá toda cagada. Eu já falei. Não põe a maquiagem, porque tá metade do óculos de neve aqui. O nariz saiu, tudo é maquiagem, o batom borrou todo. É isso aí. Ali é o restaurante, ó. Que tem que ser com reserva. Belíssimo. Muito bonito. E aqui é a do Sem Reserva. Saludo. Ontem eu fui o motorista da rodada, hoje é a Jaqueline. Estamos aqui na Patagônia. Na verdade, no bar aqui da Patagônia. Ventos, a gente vai conseguir uma vaga no restaurante. Mas aqui no bar já tem cerveja. E a gente pediu, tem hambúrguer, batata frita, coisas ali também que você pode solicitar fora do menu do restaurante. Ai, mas que ódio, gente. Olha essa cerveja. Olha só esse ambiente. Tá maravilhoso, gente. Tá maravilhoso. Agora, vamos ser realistas, né, Jaqueline? Não é todo dia que tá assim também, né? A gente deu um pouquinho de sorte, ó. Na verdade, a gente deu um pouco de azar ontem. Ontem não deu pra fazer praticamente nada. Só chovia. Só chovia. A neve veio quando a gente foi dormir na cabana. A gente perdeu uma noite pelo tempo ruim. Hoje a gente ganhou um dia pela neve, mas perdeu observação, mirante, vista. Tudo tem prós e contras em viagens. Mas eu acho que brasileiro nunca viu neve. O brasileiro já viu muita paisagem bonita no Brasil. Mas neve, a gente sempre quer ver um pouquinho mais. Vamos lá, mostrando o que interessa. Hambúrguer de cordeiro com papas fritas. Como a fila de espera pro restaurante da cervejaria Patagônia tava muito longa, então fica a dica, façam reserva se quiserem visitar. A gente optou por não aguardar. Já tava começando a anoitecer, a gente tava cansado depois do dia muito bom lá no Parque Pedras Blancas, que você viu no último vídeo. Então a gente decidiu ir voltar até o centrinho de Bariloche. Nos próximos vídeos você vai ver tudo sobre o centrinho à noite, o cassino, e se gosta de carne, um review das duas principais parrilhas da cidade. O alto é o Fuego e o boliche de aberto. No caminho de volta pra nossa cabana, a gente finalizou a noite já planejando, na manhã seguinte, se o tempo tivesse melhor, fazer o Circuito Chico, mas dessa vez mais completo. E aí, mostrando o que interessa, aqui a nossa varandinha, hoje já sem neve. Aqui não levou igual a gente viu lá em Pedras Blancas não, aqui já dissolveu a neve, é uma bela de uma lua cheia ali. Lua nunca vai ser bonito de ver na filmagem, né? Montanha ali também, a gente tá vendo, vocês não sei. A gente tá vendo perfeito, tá maravilhoso, né, lá do lindo. Bora começar mais um dia aqui na nossa cabana. O carro bem congelado, tá fazendo, tem uma sensação térmica de menos quatro. Então o Rafael vai ter que jogar uma aguinha aqui pra gente sair. Entre o nosso local de hospedagem e o Circuito Chico, eram mais ou menos 20 minutos de carro. Se você se hospedar no centro da cidade, vai ser entre 25 e 30 minutos. E aí, partiu então, mais um dia, hoje, sem neve. Dividui o barulho aqui, porque nós estamos ligando no máximo aqui o aquecedor, porque há menos dois, tá congelando tudo no vidro aqui. Tivemos que jogar água pra poder descongelar, nem as portas do carro estavam abrindo direito. E aí, agora, vamos aproveitar que hoje o céu tá com poucas nuvens e tentar fazer o Circuito Chico de novo, né, já que ontem não deu pra ver quase nada. Pequena fila aqui com gestionamento em direção ao Cerro Catedral. Acho que fizemos uma boa escolha, hein, Rafael? É, vamos deixar a galera chegar, mas tarde foi lá. Nossa! Gente do céu! Jambai, tá de um sábado, né, então deve ter muita gente da região aproveitando as nebascas pra ir no centro de esqui. Então, a expectativa é de que esteja confortável. Outro pataço, nossa, a fila não tem fim. Não tem fim. E o nosso próximo vídeo do canal vai ser justamente pra onde o pessoal tava indo aí pela manhã. A gente foi no período da tarde do Cerro Catedral, o maior complexo de esqui da América Latina. Mas o nosso primeiro destino nesse dia de Circuito Chico foi o Cerro Campanário, uma montanha de 1.050 metros que você acessa a partir de um teleférico. Esse a gente achou um dos destinos que não dá pra ficar de fora da lista de locais pra se conhecer em Bariloche. Tanto no verão quanto no inverno, porque tem uma das mais belas vistas do Parque Nacional na Rua Eauape, da região dos lagos e montanhas. Não necessita reserva e a bilheteria, assim como o estacionamento, que é gratuito, ficam aí logo às margens da estrada. E aí, galera, a gente tá aqui no Cerro Campanário, um local com vista aqui no irante. E aí a gente comprou aqui os tickets de entrada. Custam 4 mil pesos cada um. Vou colocar aqui a conversão pra vocês. Mas a gente tem que pegar uma pinhinha aqui. E por estar tudo congelado, tiveram que esperar um pouquinho pra liberar as subidas. Agora que o pessoal tá começando a subir. Vai andar rápido aqui. Vamos lá. E aí, pessoal, quando você compra aquela árvore de Natal baratinha na promoção, que ela vem com meia dúzia de galhos, ó. Não é que estão te enganando, não. É porque estão querendo representar esse aqui, ó. Essa espécie aí. A linha de teleférico realiza o percurso da base até o topo da montanha em 7 minutos. Tem capacidade pra 450 pessoas por hora. E percorre uma distância de 640 metros no decorrer das suas oito torres. Jaqueline, é isso, hein? Ontem, nevando, eu acho que não tava tão frio igual tá agora com esse céu azul. Não, tá muito, muito, muito frio, gente. Tô com um avião. Nem debaixo daquela tempestade, né, avião? Ontem a gente sentiu o frio igual tá agora. Meu Deus. Estamos subindo. E sem o campanário. Acho que vamos dar sorte, porque é uma vista legal. O céu tá azulzinho. Ali no alto do serro campanário, você tem a liberdade de andar pelos vários mirantes, que dão vistas 360 graus de toda a região de Bareloche. No alto do serro campanário tem essa confeitaria, mas a gente resolveu levar a comida de casa. Nós mostramos pra vocês que no dia da chegada, no centrinho, a gente passou na Rapa Nui e comprou um pouco do doce sensação do momento, o Franui, que é aquele bombom de framboesa recheado com chocolate branco e chocolate preto que vem congelado e que você precisa aguardar uma hora ele descongelar pra consumir. Foi o nosso lanche da manhã com essa vista. Saindo do serro campanário, uma coisa legal aqui, a gente parou aqui no estacionamento, não cobram, né? O estacionamento não é cobrado. Então, fica aí essa dica. O pessoal costuma até parar ali, ó, na rua mesmo. Mas quando a gente chegou, ainda tava um pouco vazio. E aí deu pra parar aqui neles. Saindo do serro campanário, você passa por essa região onde tem duas atrações. Uma delas é o histórico Hotel Lhau Lhau, onde se você tiver um pouquinho mais de recursos, pode se escolher hospedar em um local muito cheio de belezas naturais. Além do Hotel Lhau Lhau, logo próximo ali também tem o Puerto Panhuelo, um local que tem saídas de algumas embarcações e que também tem uma lojinha de conveniência se você quiser parar pra comprar algum lanche rápido, alguma bebida. A gente parou aqui na beira da estrada. Tem esse acesso aqui a Pointeromano e Lago Escondido. Vamos ver se a gente chega lá a pé. Se você for olhando as margens da estrada no Circuito Chico, é cheio de placas mostrando aí potenciais trilhas pra você realizar. Uma delas é essa que a gente tá fazendo nessa região aí do mapa, na Pointeromana e Lago Escondido. Galera, em relação a chip de celular, dessa vez a gente, diferente de outras viagens que a gente fez aí anteriormente na Europa, não comprou nenhum chip dessas que vendem aí pela internet. America Chips e Sim4U. A gente achou que tava bem caro. Esse pacote América do Sul, dessas empresas, e optou. Eu já tinha o chip da Claro. e aí acrescenta R$ 9,90 durante 12 meses pra você ter acesso à internet que você tem no Brasil. Mesmo pacote de dados, mas com a possibilidade de você utilizar na América do Sul. A gente decidiu começar pelo caminho da ponte, o caminho é muito bonito, mas por ser uma trilha, claro, a gente recomenda fazer com um calçado apropriado, impermeável, já que em vários locais, além da neve, tinha barro. Jaqueline, eu acho que toda essa caminhada aqui é pra isso, essa ponte aí. você acha que o que fosse o que? Uma Golden Gate aqui no meio do... ... 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 E ganhou o nosso céu pra essa novidade. Eu não estou acreditando que eu pulei esse de tronco nevado pra ver aquela ponte aqui. Valeu, Jaqueline, vale a vista, olha que bonito. Pela preciosidade. Então fomos com um grupo de argentinos, a gente chegando do caminho da ponte e eles chegando do caminho do lago, trocamos umas informações, falaram pra gente que o caminho é feio, mas o lago vale a pena. E falamos pra eles que o caminho é bonito, mas que a ponte não vale nada. Eles falaram então que é o contrário, que o lago é muito bonito, mas eles decidiram não ir na ponte. E nós estamos indo para o lago. E nós vamos para o lago, esse é o caminho aqui. Essa trilha do lago escondido já estava um pouco mais sofrida, com bastante lama, mas realmente a vista chegando lá fez valer a pena. Jaqueline toda plena, aqui na trilha do lago escondido, comendo o seu franuí. Gente, esse eu achei que valeu a pena, muito bonito. Dali a gente retornou para a estrada para pegar o carro e seguiu em direção a um ponto bem conhecido do dia anterior. Olha só que diferença. De ontem para hoje. Diferença entre um dia normal, mas com uma bela vista, e a sorte de pegar uma nevasca no meio do caminho. Continua bonito, mas ontem acho que estava especial, né? Estava diferente. Olha aí a diferença de beleza de um dia com neve e um dia limpo com vista no mesmo lugar. Ali bem do lado daquele mirante que a gente viu ontem ali com neve, e hoje tem aqui o Cerro Lopes. Muito lindo. É daí da base do Cerro Lopes que sai um passeio muito oferecido por agências de turismo em Bariloche, chamado Roca Negra, um passeio de final de tarde, início de noite, onde você sobe a montanha em raquetes de neve e é recepcionado lá no alto com um fundi. E bem próximo dali tem a ponte Arroiola Angostura, onde tem o encontro das águas do lago na Rua El Wap com o Lago Perito Moreno. Você pode estacionar ali próximo e ficar sobre a ponte ou até descer nas prainhas que tem ali ao lado. E como tentou dizer a Jaqueline aí, mas o vento não deixava escutar nada, parece fundo de tela de computador. E dali no meio da estrada a gente teve um encontro com uma raposa, animal bem comum dessa região de Bariloche. Paisagens bonitas tem o ano todo em Bariloche, mas se você der azar de ir no inverno e não tiver coincidência de ter nevasca, uma das alternativas é procurar agências de turismo para realizar passeios mais longe da cidade. Um dos principais, por exemplo, é o Snow Cat, realizado aí por várias agências como a Bariloche para Brasileiros, em que tem uma chance maior de você pegar neve acumulada, mesmo que nos serros e na cidade não esteja nevando. Seguindo ali no final do Circuito Chico, a gente tem o Punto Panorâmico, que além da bela vista nesse mirante, tem também um restaurante muito legal. mais adiante, se você continuar, tem também algumas praias públicas que você pode descer do carro e chegar até próximo da água. Vamos aproveitar também para falar sobre um passeio que a gente ficou na dúvida se faria ou não em Bariloche, o passeio das motos de neve. Tem dois principais, o da Notch Nórdica e o do Refúgio Areolauken, que tem como característica você, do período noturno, subir de duas pessoas em uma moto de neve até o alto da montanha e finalizar com um jantar ou com algum tipo de bebida quente, fundir. Só que as avaliações que a gente viu, sinceramente, falavam muito da mesma coisa. Inclusive, pessoas conhecidas nossas que foram disseram que é bonito, principalmente se você der a sorte de pegar muita neve ou neve caindo durante o passeio, mas é muito rápido, são poucos minutos em cima da moto, o jantar não é nada demais e o preço é bem alto, em torno de R$ 1.250,00, R$ 1.400,00 por pessoa na data que a gente foi. Como a grande maioria das avaliações que a gente leu e conversou a respeito com pessoas que foram, falaram sobre o baixo custo-benefício dessa atração, a gente optou por não fazer. Então, esse é o Circuito Chico de Bariloche, mas ainda nesse dia a gente aproveitou o período da tarde para ir até outra atração imperdível, o Serro Catedral, esse grande complexo para esportes de neve. Então, o nosso próximo encontro no vídeo seguinte é lá no Serro Catedral. A gente vai mostrar para vocês tudo, quanto custa, como fazer para chegar, quais são as atrações principais e, novamente, para quem não é inscrito no canal, que é a maioria dos nossos espectadores, não se esquece de terminando o vídeo, voltar lá e se inscrever. Isso vai nos ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON